O Cerrado Mineiro é a primeira denominação de origem para cafés do Brasil e a Federação dos Cafecultores do Cerrado está aqui na Semana Internacional do Café. Aqui comigo, Juliano Tarabal, diretor executivo da federação. Juliano, é muito importante a participação de vocês, Cerrado Mineiro, toda a região aqui na CIC. Sem dúvida, Grazia Lessa. Essa é a maior feira para café no Brasil, que integra produção, indústria e consumidores. Então, a nossa região, através das cooperativas e associações, investe para a gente estar junto aqui promovendo a marca da região e gerando relacionamento com toda a nossa base de parceiros, clientes, promovendo cafés e fazendo lançamentos também de inovações da nossa região. Hoje a federação tem quantos municípios envolvidos? O Cerrado Mineiro abrange 55 municípios, que está ali na parte do Noroeste, todo o Alto Paranaíba e uma parte do Triângulo Mineiro. Essa feira é essencial para o Brasil, porque ela ajuda a promover o desenvolvimento de toda a cadeia dentro do Brasil. A gente precisa fomentar o nosso mercado interno também, mas nós também recebemos aqui compradores de outros países, mas o grande foco da SIC é a promoção interna do café brasileiro. Então, para a federação, para a região, está aqui essa maior vitrine do café brasileiro. Então, aqui a gente encontra torrefadores, proprietários de cafeteria, baristas, parceiros, outros stakeholders, como empresas de insumo, empresas de produtos biológicos, de máquinas para café. Então, é a única feira no Brasil que consegue reunir todas essas tribos, vamos dizer assim, e também tem uma parte de conhecimento muito importante. Tem inúmeras palestras, painéis, encontros, como encontros de mulher. Tem também palco e holofote, momento para poder fechar parcerias. Hoje, aqui, a gente fechou uma parceria muito importante com a Associação Brasileira de Café Especial, em conjunto com o Fórum de Indicações Geográficas para Café do Brasil, que são 15 regiões que assinaram um acordo com a BSA, um termo de cooperação, para promover, em conjunto, o café brasileiro com esse foco nas regiões. Então, tudo isso foi feito aqui, na SIC, que oferece essa oportunidade de estar todo mundo junto. Então, é essencial. Eu acho que quem trabalha com café e não vem na SIC, ele ficou um pouco mais por fora ou atrasado em relação a esse movimento que a SIC proporcionou para o café brasileiro. E nós percebemos que vocês fazem vários cupings aqui no estande da Federação. Qual seria o diferencial dos cafés do Cerrado Mineiro? Então, a gente tem um leque muito abrangente de cafés, uma roda de sabores. O principal diferencial do Cerrado Mineiro em relação à qualidade é a consistência da nossa qualidade. Então, ano após ano, os compradores conseguem adquirir cafés com determinados padrões, que levam para um chocolate, um caramelo, uma acidez cítrica, um retrogosto mais longo. E isso é a base do café do Cerrado Mineiro. E aí, buscando outras alternativas, a gente tem cafés florais, frutados, com acidez mais ou menos elevada, com ou sem fermentação. Então, os produtores e as cooperativas trabalham para oferecer esse menu de qualidade para o comprador chegar no Cerrado e obter o que ele precisa para compor o seu mix de produto. Agora, vocês lá na região, vocês estão com um trabalho muito bacana, forte, para a cafeicultura regenerativa. Essa é a tendência do momento? Sem dúvida. É um posicionamento que a gente está adotando, porque isso já é uma realidade na nossa região. E o que é a cafeicultura regenerativa? Nada mais é que promover a agronomia dentro das propriedades. Cobrir o solo o tempo todo, preservar ali um mix de plantas, de cobertura no solo o ano todo. Uma arborização das lavouras, mas não quer dizer que você vai criar uma floresta, uma semi-arborização com corredores. O uso maior de produtos biológicos, o aumento da produção de água. Então, isso é agricultura regenerativa. E a gente tem esse posicionamento que é para reforçar a sustentabilidade, tornar as propriedades climaticamente resilientes. Ou seja, você está vendo calor, esse aumento de temperatura, mudança climática. Então, tem que se preparar para isso, para continuar produzindo café com sustentabilidade. Falando nisso, o brasileiro mudou o paladar, mudou o jeito de tomar café. Como que você avalia esse mercado de consumo para os cafés especiais? O mercado brasileiro talvez seja uma das maiores apostas nossas para médio e longo prazo. Porque a realidade está mudando, porque o consumidor aumentou o poder de aquisição, aumentou a cultura de consumo de café. Porque uma coisa é você consumir, outra coisa é você ter cultura de consumo. Sair de volume para a qualidade. As grandes marcas no Brasil estão investindo no café especial, então hoje é mais fácil você chegar na gôndola e encontrar um café especial, ou no e-commerce, ou ainda nas cafeterias, que hoje você tem aí várias redes, com 500, mil lojas, em processo de expansão. Então, eu diria que o mercado que mais vai crescer, no especial no mundo, nós vamos crescer mais que os Estados Unidos e mais que a Europa, porque lá já está mais consolidado. E aqui a gente tem uma avenida de crescimento, que é substituir qualidade por volume. E claro, os cafés do Cerrado Mineiro, presentes? Sempre. A gente faz o trabalho para que o Cerrado chegue ao consumidor. O que a gente quer não é vender café, é vender história, é vender origem, é vender experiência. E, obviamente, se a escolha for Cerrado Mineiro, a gente vai atingir o nosso objetivo de chegar até o consumidor.